Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Iron já fez a torta de maçã deliciosa e ele foi beber suco de laranja Limpa aí né meu querido A nossa família é super rica, só que não temos empregados nessa casa Porque na maioria das vezes eles mais atrapalham do que ajudam Então enquanto eu estiver com paciência pra fazer, nós faremos Se ficarmos sobrecarregados, aí sim contratamos alguém ou então uma diarista Porque funcionários aqui no The Sims é algo muito complicado E Scarlet querida, durma direito porque cochilar não adianta E o Iron também precisa dormir? Iron precisa tirar um cochilo mais ou menos E a nossa Sky foi dormir porque ela está com sono Vou fazer o seguinte, quando todo mundo estiver descansado Eu retorno e a gente vai em busca de algum animalzinho Eu só não sei se a gente vai encontrar algum porque está chovendo, vai ficar escuro Mas eu tentarei, então até daqui a pouco Nossa Sky maravilhosa já está bem, não está mais mortificada Dormiu bastante, seus pais continuam dormindo porque precisam descansar E ela está com fome, vou deixar ela comer E eu já vou pedir pra que ela chame a Leice Ou então ela procura os animais sozinha Não sei gente, e a chuva está pesada? Não, só está chovendo, a chuva não está pesada Eu só não sei se vamos ter a sorte de encontrar um animalzinho sem dono Olha gente, já encontrei um Clio Tadinho, está na chuva Deixa eu ver se tem mais algum aqui Tem mais um eu acho Ludi, mais uma fêmea Eu não posso ficar olhando para todos os animais sem dono Porque senão eu vou abrir uma ONG Porque minha vontade é de adotar todos Mas tem que ter um que vai mexer com o coração da Sky Que lindo gente Gente, é o Tais E ele sem dono Meu coração ficou mais mexida pelo Tais O Tais é um pouco pitbull É que eu não conheço raças de cachorro gente Eu só conheço gatos E olhe lá Sky ao invés de comer a torta feita pelo pai Preparou o macarrão Eu não sei se a Sky já tem um guarda-chuva Pra confirmar eu vou colocar aquele porta guarda-chuvas aqui em casa E eu já retorno Coloquei um aqui no cantinho e ela não tem guarda-chuva Ela vai pegar um guarda-chuva Não vamos chamar a Lace Qual guarda-chuva? Esse guarda-chuva aqui Tipo amarelinho, bem bonito E agora a Sky só vai terminar de comer Vai trocar de roupa E a gente já vai tentar falar com o Tais Deixa eu só ver se ele está por aqui ainda Porque eu gostei muito dele Gente, de verdade Não significa que eu vá adotá-lo agora Mas eu gostei muito dele Nossa menina Sky está mais colorida que nunca Com esse modelito maravilhoso E agora ela está indo falar com o Tais Na realidade o Tais está dormindo Então ela vai acordá-lo E depois sim vai se apresentar a ele Claro né gente Porque não tem como se apresentar com o cachorro dormindo Ela está muito linda toda verdinha Toda estilosa e como sempre com os seus meiões Porque é uma característica da nossa ruivinha Ela está muito feliz realmente Sabe por que? Eu não mostrei para vocês Mas a Sky já tem algumas peculiaridades da fama Primeiro, ela não tem controle das emoções E também ela tem um paladar refinado Gosta de comida boa Comida vegetariana Está muito linda E o guarda-chuva que ela escolheu É um amarelinho bem bonito Nada muito cheguei Que combina com a meia dela Está toda estilosa até no guarda-chuva Cadê o Tais? Gente, juro que ela falou Tais Eu ouvi ela dizendo Tais agora Que isso E olha como ele está dormindo É um bebê Olá Tais Vamos à apresentação cuidadosa Porque eu não sei se ele é bravinho Se ele não é Só sei que ele é muito fofo E ele já é adulto Não rosnou para a gente Vamos afagá-lo Ai gente, ele parece um amorzinho Dá petisco Talvez ele esteja com fome Dá um petisco para ele Ela já deu petisco Nem apareceu Vamos tentar conhecê-lo Amigável Conhecer Vamos saber as características Que o Tais tem Ai gente, está cheio de cachorro Sem dona aqui Meu coração não aguenta Ele é um cachorro ativo Vamos elogiar ele Conhecer mais um pouco Dá petisco novamente Pedir para fazer necessidades O Tais mexeu mais com meu coração Do que as outras cadelas Que a gente já tinha visto Ele é brincalhão Ai gente Pede para ele fazer necessidades Sky Sky, pede para ele fazer as necessidades Tais, só faz xixi e volta Para onde ele está indo? Tais estava indo brincar em algum lugar Pedir para Sky Pedir para ele fazer as necessidades Faz as necessidades, lindão Ai gente, eu acho que eu vou adotar ele É o Tais que eu vou adotar Porque eu gostei dele Ele vai cavar para fazer xixi? Vamos afagar ele Ele trouxe um presentinho para a gente Olha isso Gente Ele trouxe um presentinho para Sky Meu coração não aguenta Vamos abrir esse presentinho que ele trouxe E eu acho que já vou adotar o Tais Ele está muito amorzinho Não rosnou para Sky Ele é brincalhão E ele é um pouco laranjinha nas manchas Um marronzinho que combina com a Sky E ele trouxe para ela um boneco de ação Protetora Púrpura Calma aí, deixa eu ver isso Olha isso gente Ele encontrou uma boneca para Sky Eu vou adotar essa criança Adotar Tais, tu é meu Quer mesmo adotar esse animal? Sim, cuidar de um animal é uma grande responsabilidade Quero Tais, Eremive e Bueno Temos oficialmente mais um membro para a família Gente Ai que coisa linda Adotamos um animalzinho Sky Vamos colocar guia nessa criança É a primeira vez que o Tais está usando guia Até a chuva diminuiu Bora para casa Sky Carregando o nosso cachorrinho E temos que comprar todas as coisas para ele agora Porque a gente só tem itens de gatos Olha isso Ai eu estou muito feliz Nem acredito que a Sky já está trazendo o animalzinho para casa Mas eu estou muito feliz E Scarlet está relaxando na piscina A casa é dela Ela faz o que ela quiser O Iron quer conhecer Scarlet como se ele não conhecesse E a Scarlet quer fazer o que com o Iron? Quer observar estrelas O casalzão apaixonado E olha quem chegou aqui gente O nosso Tais Como eu disse as marcas do corpo dele As manchinhas Combinam com a Sky Eu não sei por qual motivo E os olhos dele são verdinhos Claros Ele é muito lindo E eu preciso saber qual é a raça dele Vou colocar ele no cais E depois eu digo para vocês Como eu tinha dito para vocês O nosso Tais é um Pitbull Que lindo gente Vou colocar essa nova coleira no Tais Ele é muito lindo gente Que pena que ele já é um adulto Mas ele é muito fofo Bora voltar para o nosso dia Sky solta a guia dele Isso E uma coisa importante é Fazer com que a Scarlet venha conhecer Um novo integrante Vamos afagar esse bebê E o Iron também Vamos afagar Eu acho que ele está precisando de um banho Que está aparecendo a opção de dar banho Não sei Mas qualquer coisa a gente dá um banho nele Na verdade A Sky dá um banho nesse bebê E aqui tem espaço suficiente para ele Mas o correto É ele não ficar dentro de casa Acho que a gente pode colocar a casinha dele Aqui nesse espaço Aqui em cima Ou então aqui embaixo Mas eu acho que aqui em cima Tem mais espaço para ele E ele vai se sentir mais dentro de casa Ai gente Ele é um amorzinho O Iron acaba de se tornar amigo de Tais Pronto Ele é muito fofo Vou comprar as coisinhas dele depois Em off É três e pouca da manhã E a nossa família inteira Está super feliz Scarlet que estava na piscina Estava com muita diversão na chuva E além disso Ela estava relaxando no divã Vou vender esse quadro Que o Iron pintou 1.278 simoleons E a Scarlet precisa E a Scarlet precisa se alimentar O Iron trabalha daqui a 7 horas Está tranquilo E a nossa Sky está muito animada Por qual motivo? Boa caminhada de passear com o cão E o ambiente está muito decorado Já fiz a lição? Vem fazer a lição de casa Minha ruivinha E olha que vista maravilhosa aqui de casa Dá para ver o farol É o melhor local do mundo morar aqui gente É muito lindo Muito tranquilo Olha isso gente Nosso Tais já está correndo pela casa Super feliz Melhor coisa do mundo Foi ter adotado um animalzinho Eu amei de verdade Iron, ajuda sua filha na lição de casa Vai lá E aqui tem um prato de comida Que era da Sky Vai comer E gente, vou finalizar o episódio por aqui E a Scarlet fez outro sorvete Gente, o pessoal só quer comer sorvete nessa casa Mas enfim Vou finalizar esse episódio por aqui Nós temos um integrante novo da família Eu espero muito que vocês tenham gostado Clica muito no gostei Compartilhe esse vídeo com seus amigos Caso você ainda não seja inscrito Inscreva-se porque aqui Tem vídeos novos todos os dias Às 5 horas da tarde E ainda tem semanas Que tem dois vídeos por dia Um beijo Até a próxima E bye-bye Bye-bye E aí E aí E aí E aí E aí